Uh, dá uma atenção, vai pra grupo não jão, fi Tenta só o Maurício com a mema numeração Mas super me botar, abaixa a porta do esquinão Eles vão achar os filhos com o nariz na promoção Conspirem pra com o estilo desse É, ela não deixava, agora faço rima Mas pelo visto é seu talento que tomou Pilola de nanicolina, porque cê tá muito menor Agora vou fazer logo uma rima Pilola de nanicolina, olá Você subia aqui pra fazer rima Prefiro você como o beck vocal do Joaninha Que tá fraco, eu não sei se é que tu é zé Mas eu não vou assim agora Mano, eu te quebro no pé, deixo pé no peito Que você não tem respeito, coisa louca E pelo visto até no frio Você hoje tá de touca, tá de touca e não de gorro Então você se esgora, se esgorra na sua parede Que a cachaça hoje tá louca Ah, você quer ser vencedor, meu parque É uma garruela, eu já fiz ouve Sem desfeguei, é nas antigas duas vezes Mesma vez, na praça, na segunda e na terça E até na quarta eu te matei, não dá nada Resulte, pelo menos seu beck voto E você que canta, aparece até o arroz E o cara tá louca, vai em pé Você quer fazer com o fã, eu amo A fazer uma improvidação Ah, 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 ah O cara me ganhou, olha só que coisa louca Agora mano, eu vou só te falar Uma coisa não é roto Mas você tem um pro CD de sapo E não me ganha, HDL, esse é um record E o fã do merda de Sousa Ou o que vai ver isso à vida É É O beck é mais estranho que a sua aviva Só que não dá nada, parça A gente volta e vai chat determinar E eu mesmo tiro Hoje você que vai morrer Pode vinha, não sei quanto do rosto Só que eu vou meter uma porrada nele Pode vir até desconto Só que cê não tem desconto Faça o fim Não é doctor errado Você é doctor dino Os beat que eu risco Cê não sou Doctor dino é um parceiro Eu sou o VL Mas logo eu compro no PC e faço os beat É melhor que o dele E eu vou chegar Só vou começar aqui E não dá nada Eu vou passar que eu tô sem improvista Só que agora eu vou chegar Mano, tô sempre desenvolvendo Vai ser melhor que eu Por isso que eu sou melhor Não ligo pra isso Por isso eu sempre sou melhor que eu mesmo E não dá nada Eu confesso Eu tô paradão Tô sentado Ficando assentado Jogando pretas E tem zentão E chamo os caras Que é camarada Todo mundo desempregado Tá lá em casa Que escreveu É um trabalho pra nós Pra nós, senhorita Mas tio Tô lá em casa Fazer resto Com o arroz Que cheio no pino Que não dá nada É pior que no jogo E o macarrão aguardo Mas não dá nada A gente chega no improvisado Joga o videogame Manda Fumado Mas não dá nada Agora eu vou passar pro C Que é terceiro Mas o terceiro Talvez se vai correr E o terceiro Eu vou morrer Mas enquanto não tá o terceiro Vamos fazer rima No improvisado Agora chega improvisado Tenho quatro versos Te deixo hoje esticado Cê não é um final Mas cê não fala final Quando eu tô no mic Agora eu falo isso O que que é improviso Agora vi seu nível Os caras gritando Amarelinha Realmente é esse seu combustível Quero imparçar você Não rima nada Resultado de revolta Resultado de desgraça E eu falo Isso foi o improviso No improviso Eu quero ver você No arroz O que vai passar pro C Agora faço rima Então agora rima vai diploma Eu já vi você na praça do três Mandando uma rima E nessa época Você nem era Veste vocal do Jonas Mas não é nada Isso é pouco tempo Já toquei É bateria E toquei Tocou com o vento Tive uma louca Tentou a tocar no rosto Só que no teu futuro Eu canto rap hoje Tenta rap hoje Brasa Bateria Toma carga Quando você fala Caga na minha rua Se não basta Você só fala umas bota E quando eu tô a descarga Você fica sem resposta O que vai ser E o leão no baixa Eu esqueço Não parece improvisado Na regra Se muda nada Então traz Mano a bateria Que cê vai De bate-cabeça Até o meio-dia O que vai ser Agora a manajana Vai no funk Rima aqui Lina quebrada Porque pode mandar nada Desiste logo do rap Que seu bate-cabeça É mesmo no funk Fala aí Entre aí Vagão no centro da Barulho bobo A série a família Barulho o Barulho Obrigado.